As coisas não tem sido as mesmas Uma neblina no horizonte, amor Só se passaram alguns dias e sinto sua falta Oh sim E nada sai como os planos Acontece algo, quebra a câmera Eu farei tudo o que puder pra lhe ajudar Se ficar triste eu só quero te fazer mais feliz Queria estar perto e te fazer mais feliz, amor Com essas conversas, ao tarde da noite, falando o que você quiser Até de manhã, você na minha vida Não consigo te tirar da mente Nunca fui fã de mudanças Mas te seguirei em qualquer lugar Para o norte ou para o sul Eu também vou Se ficar triste eu só quero te fazer mais feliz Queria estar perto e te fazer mais feliz, amor Com essas conversas, ao tarde da noite, falando o que você quiser Até de manhã, você na minha vida Não consigo te tirar da mente Sem tirar você da mente Sem tirar você da mente Com essas conversas, ao tarde da noite, não vou nem tentar Tentar Tirar da minha mente Tirar da minha mente Tirar da minha mente Com essas conversas, ao tarde da noite, falando o que você quiser Até de manhã, você na minha vida Não consigo te tirar da minha vida Não consigo te tirar da mente